Boa tarde, estou aqui eu, Celso Amplácido, juntamente com o Daniel Cunho, para falar um pouco do que está acontecendo, o que a gente está vendo aí no mercado, essa forte queda hoje, não só hoje, mas no ano, mais de 10,5% de queda do índice Bovespa, nesse primeiro mês praticamente do ano de 2014, a gente vinha destacando que a gente estava mais pessimista no final de 2013, entrando o ano em janeiro com toda essa discussão de fiscal no Brasil, taxa de juros, inflação, quer dizer, um ano mais complicado, digamos assim, é por isso que eu estou aqui com o Daniel Cunha, nosso economista, especialista nessa parte internacional também, para falar um pouco do que ele está vendo, o que está acontecendo e assim, até qual um discurso que a gente acha aí melhor para os nossos clientes, o que a gente está enxergando e falar um pouquinho do que você está vendo, Daniel Cunha, o que você viu que aconteceu aí, por que dessa forte queda aí hoje na Bolsa, já vem acontecendo durante o ano, mas hoje parece que estressou e vários papéis, por exemplo, para ter uma ideia, as maiores quedas, Gafisa, Petrobras, Sabesp, CSN, Brasil Foods, Petrobras caindo quase 6% hoje, quer dizer, uma queda bem forte, o que você está vendo aí, o que a gente pode destacar como o que vinha acontecendo e o que aconteceu hoje e perspectivas. Bom, vamos lá, boa tarde, boa tarde Celso, boa tarde pessoal, só pegando aqui a esteira do Celso e já adiantando, não estamos aqui para fazer palestra, a gente está abrindo esse espaço, na verdade, de certa forma extraordinário, isso aqui não é um programa semanal nem nada, a gente só está tentando antecipar e criar esse espaço essa segunda-feira, que teve uma dinâmica de preço de certa forma singular, bastante negativa, e a gente está aqui para conversar. A gente vai fazer uma explanação inicial, depois o chat está aberto para perguntas, para essa dinâmica de a gente trocar ideia, debater, discutir, e aí dessa forma a gente conseguir, enfim, sancionar todas as dúvidas que mesmo surgiam, alinhar discurso, porque já indo para o final e para a conclusão, são nesses momentos que geram as melhores oportunidades de investimento. Só começando da minha parte, como o Celso falou, acho que o arcabouço internacional está influenciando muito e muito no comportamento dos nossos ativos domésticos, e aí você vê que são momentos como esse, que sentimento acaba muito mais se sobrepondo a fundamento, e eu vou tentar, pelo menos, passar o que é esse sentimento, o que é esse vetor de sentimento que está vindo lá de fora e está sendo corroborado, está sendo agravado por dinâmicas internas, basicamente políticas. Então, começando lá para fora, eu só vou convidar a todos para relembrar um pouco a dinâmica de preços que aconteceu ano passado. Ano passado, a gente teve um forte momento de piora, iniciado mais ou menos em maio e junho de 2013, e que a gente viu uma extensão de piora, uma elevação da versão a risco. Para quem for lembrar, aquele momento, o dólar saiu de 2 para 2,45, um espaço relativamente bastante curto, menos de três meses. Nossa bolsa, que vinha segurando nos 52, 53 mil, foi para 45, 46. E aquele movimento nos trouxe, pelo menos, uma mensagem muito importante do que estava acontecendo no panorama externo. Na verdade, eram dois grandes temas que estavam se revelando de maneira conjunta. De um lado do globo, os Estados Unidos começou a anunciar, começou a sinalizar, de que ele estava prestes a inflexionar a sua condução de política monetária. Ali, em final de maio, ele começou a sinalizar que ele estava prestes a iniciar um processo gradual de acabar com o que é? Acabar com o quantitative easing, acabar com esse instrumento de política monetária não convencional, que vinha sendo amplamente usado pós-crédito de 2008 e aquela recuperação vista em 2009. Ou seja, o Federal Reserve começou a iniciar para o mercado a intenção dele de diminuir a intervenção das compras e das injeções massivas de capital que ele vinha fazendo nos últimos anos. Ele começou a anunciar e falou, olha, não vou continuar com isso indefinidamente. Isso é uma mensagem muito forte para o mercado. E acontece que, para emergentes, isso se agravou com certas particularidades negativas, porque quando começou a surgir esse movimento, vindo dos Estados Unidos, do outro lado do mapa, a gente começou a colher sinais preocupantes vindo da China. Naquela oportunidade, era uma dinâmica bem particular que começou a ocorrer no mercado interbancário da China, com taxas de ripple market, taxas de transações interbancárias começando a aumentar abruptamente, o que por paralelo e pela correlação inversa, o apetite por título dos chineses começou a decair muito forte. Passados oito, dez meses para cá, se a gente for parar para ver, a gente está vivendo sobre o mesmo acabou, se está retomando. Todo aquele mal-estar que a gente viu mais de um julho, se você olhar para a tela e pegar essa história, você vai ver o que eu estou falando. Se você olhar para dólar, olhar para juros, olhar para bolsa, a gente está retomando isso. E hoje, com de novo, novas evidências que estão, de alguma forma, intensificando esse mau humor. Vindo para 2014, a gente está tendo a mensagem cada vez mais firme de que o Federal Reserve está decidido em eliminar esse QE. E para ele repensar essa estratégia, repensar esse curso, ele mesmo sinalizou no último comunicado dele, deixou entender que as coisas deveriam piorar mais para ele começar a repensar a estratégia dele. Tudo mais constante, a estratégia dele é eliminar e sair logo, retirar logo esse QE, esse instrumento não convencional. O Federal Reserve está preocupado em retirar isso logo. E China voltou a preocupar. A gente vem comentando, a gente vem atualizando aqui vocês e nesse encontro, principalmente no panorama macroeconômico, toda segunda-feira, às 2h45. Agora a grade teve uma mudança, vai ser todo dia, às 11 horas da manhã. A partir de amanhã a gente começa. Todo dia, às 11 horas da manhã, a gente tem meia hora para debater e conversar sobre macroeconomia, sobre mercado, sobre fundamento, sobre sentimento, o que quer que seja. Para a gente estar sempre atualizado. Acontece que esses dois capítulos voltaram a surgir. Preocupações com China se elevaram e preocupações quanto a essa reversão de política monetária não convencional que o Federal Reserve está tentando implementar se elevaram novamente de maneira conjunta e daí o mal-estar. A pimenta de 2014 foi ver que algumas economias emergentes começaram a causar uma fragilidade mais intensa. E aí semana retrasada a gente começou a ver movimentações nas moedas de certas economias que acabou dando um efeito contágio para as demais economias emergentes. Eu estou falando de Argentina e Turquia. A Argentina, numa quinta-feira, se não me engano, em um único pregão, deixou sua moeda se desvalorizar 15% em um dia. Turquia, idem. E a gente começou a ver essa dinâmica de crise. A gente não está sendo aqui alarmista em falar o que a gente está vivendo hoje em algumas economias emergentes. E aí, pelos seus efeitos de contágio, pode-se dizer que é um comportamento de mini-crise. Algumas economias sendo mais penalizadas do que outras, alguns mercados sendo mais atacados do que outros. Estou falando, por exemplo, de Turquia, que viu o seu banco central ter que ser forçado a vir com um encontro emergencial extraordinário, elevar quase 5 pontos a sua taxa de juros básica da economia, o que equivale à nossa Selic em uma única reunião. Então, o mau humor voltou a predominar, a aversão ao risco aumentou fortemente, de novo, com agravante emergente. E vale lembrar que, dessa vez, diferentemente do que a gente viu em 2013, o contágio, a disseminação está sendo mais generalizada. Bolsas norte-americanas, que vinham sendo quase que a fuga de valor, porque quase não mostravam contração, quase não mostravam desvalorização, estão começando a ter uma dinâmica bem interessante e bem notável nesse mês de janeiro. Os principais índices de acionários norte-americanos apresentaram um janeiro bastante ruim, comparado ao histórico bem recente. Hoje, em fevereiro, não está começando nada bem, a S&P Futuro, a S&P está perdendo cerca de 20, 30 pontos só no dia de hoje. E a gente volta a ficar naquele estágio de predominar a cautela. Tudo que eu e Celso, a gente pelo menos se pré-dispõe aqui, antes de abrir as perguntas, eu vou passar a palavra para o Celso para ver se ele quer fazer alguma consideração, mas é o capital de maior valor em momentos como esse, é a comunicação. Então, através disso que a gente está tendo essa postura hoje de se reunir, está aqui aberto a discussões, porque em momentos de incertezas elevadas, em momentos de choques, de volatilidade, em dinâmicas de preços típicas de mini-crise, a comunicação, a informação é o bem mais valioso para a gente conseguir se preparar, conseguir separar sentimento de fundamento, conseguir separar pânico de pragmatismo e são nessas horas que surgem a oportunidade. Celso, do meu lado é isso, não sei se no lado micro setorial, tem alguma coisa que esteja te chamando a atenção, mas em termos mais sensíveis assim recentemente, mas do meu lado aqui, enfim, estamos abertos aí para conversar e discutir. É, é só colocar que eu acho que está ocorrendo um exagero, a gente chegou a enviar um e-mail na semana passada sobre isso, oportunidades na Bolsa, as ações sofreram muito e algumas ações, não é olhar o valor dela, o valor por ação na parte micro, a ação era 13 na crise, você já está 15 reais, não é essa discussão de preço da ação, e sim múltiplo, os lucros cresceram, então quando você olha muitos papéis, preço sobre lucro, price earnings, elas estão abaixo da crise de 2008, e isso não se justifica no nosso sentido olhando a parte micro, as empresas continuam a andar lucro, muitas continuam crescendo, então não se justifica esse cenário, é óbvio, como destacou o Daniel Cunha, é um cenário de cautela, às vezes pode piorar um pouco, mas nós já vivemos momentos assim, passamos por diversas crises, poxa, 97, 98, 2000, 2001, então diversos momentos de 2008 de crise, mercado passa, o que a gente está aqui abrindo essa discussão é justamente para tentar acalmar, é um cenário de cautela, a gente já vem destacando isso, mas que tem oportunidades, em vários momentos os fundamentalistas destacam isso, é o momento de comprar ações é quando ninguém quer, e esse é o momento que a gente está achando, quer dizer, mas com cautela, que tem oportunidades aí. Abrindo para perguntas... Por aí aqui então, só, Celso, para ajudar aí, a Andreaz inaugurando, eu espaço de novo, pessoal, estamos aqui para conversar o que quer que seja, a moeda mais valiosa nesse momento é a comunicação, é a informação, o Andreaz está aqui abrindo os trabalhos, Celso, Wilson, as ações da Petro são utilizadas como garantia para empréstimos? Não, não tem nada da Petro sendo utilizada como garantia para empréstimos da companhia, se é isso, quer dizer, pergunta como eu entendi, se as ações da companhia são utilizadas para empréstimos, não, não estão sendo utilizadas, não tem esse risco, digamos assim, que aconteceram com outras empresas, até algumas a gente está restrito, que deram ações como garantia, e aí você teve justamente, ela não pagou o empréstimo, você, a situação de credor passou a ser acionista, não é o caso da Petrobras, até porque aí o Tesouro é que teria que bancar, ou vir aumento de capital, alguma coisa, mas não é esse o problema, hoje a empresa não está precisando desse caixa nesse sentido, a gente acha que chegar no momento que ela precise do caixa, o governo vai chegar e ou ela vai aumentar o nível de endividamento dela, ou vai fazer um aumento de capital, mas não é esse cenário que a gente está trabalhando, tá? Vamos manter Petro aqui, Moreira, obrigado pela participação, e a Petro valendo 53% do valor patrimonial, é hora de comprar? A gente acha que sim, a gente está montando estruturas por conta dessa cautela, não é que a gente acha que tem que ir direcional em Petro, olha, eu vou full em Petro, não, se eu fosse, estivesse montando, pensando em montar uma posição, eu ia comprando aos poucos, sendo direcional, ou montando estruturas de financiamento, uma estrutura, um color, alguma coisa assim, que a nossa mesa de operações estruturadas, junto com o Luiz Cerávolo, que é o Guto e o Milton Daré podem ajudar, mas eu começaria a montar uma posição em Petro. Só lembrando, na crise, o valor patrimonial de Petro foi 1,25 na crise de 2008, então hoje ela está menos da metade do que naquela época. Ah, pode sofrer mais, o governo pode intervir? Pode, só que a gente acha que o benefício de, quer dizer, não é o benefício, tem muito mais upside do que a ação sofrer, digamos assim. Então, qualquer anúncio do governo, uma medida melhor para Petro, um reajuste de combustíveis, esse papel a gente pode ver ele voando aí no curto, médio prazo. Do meu lado, assim, para acrescentar, eu acho que, e de novo, pessoal, convido para a leitura, talvez hoje foi para a rede inteira, o nosso panorama mensal, principalmente a novidade aí recente, estreando em 2014, a nossa carta de alocação, fica a leitura, a gente já vinha chamando atenção para isso, ali já tem umas coisas feitas com o que o próprio Celso falou, a gente já está começando a identificar exageros no mercado. Não que a gente está querendo peitar o mercado e falar o mercado que está errado. Existe a... O apetite por risco está baixo e está declinante, a gente está no mercado de baixa, a gente está no mercado, estamos vendo sinais de elevação de pessimismo e a gente respeita isso. Faz sentido, tem muita incerteza, a incerteza está muito acima do usual, o cenário econômico lá fora sai complexo. Aqui ainda ganha certas pimentas por você estar num ano eleitoral, um ano político, um ano onde os condutores de política econômica estão difusos, estão turvos, lêem os sinais recentes que estão acontecendo. Você fica muito amarrado, assim, talvez vulnerável para passar por tempos mais tumultuados como o de agora. Mas a mensagem é que já estamos identificando exageros e agora é discutir estratégias para começar aí montando operações e alocações. A premissa básica é você entender o seu perfil, você entender o seu mandato e é nessas horas que a gente tem que começar a aproveitar essas parcelas de exagero que começam a ser precificadas. Essa é a mensagem que a gente está escrevendo e a gente está aqui para apoiar exatamente nessa tônica. Sempre muito difícil pegar a faca caindo. Por isso, vai uma coisa mais tática, vai uma conversa, vai nem que seja de maneira parcimoniosa, com alguma cautela, mas voltar a aumentar a exposição de risco. Essa é a nossa cabeça que a gente discute diariamente ali dentro da área de análise. Seguindo aqui... É uma pergunta até para você, desculpa te interromper, mas é uma pergunta até para você, até eu ia ler essa pergunta. Mas antes disso, até a gente gosta de destacar o seguinte, por exemplo, todo mês a gente realiza, participa da grande maioria ou também, no jantar de ideias com investidores institucionais. A gente tem um até quinta-feira agora no Rio de Janeiro. E o que a gente já vem debatendo com esses investidores institucionais é que boa parte dos long-owners, dos FIAS, digamos assim, eles carregaram muito caixa no ano passado. Alguns em torno de 30%, 32% que é o limite. Eles esse ano já entraram, o ano, carregando 18%, 20%, 15% e estão reduzindo. Ou seja, estão aumentando a exposição à Bolsa, acreditando que esse é o momento de começar a aumentar a aposta, a exposição direcional. Então, passando para o Cunho, o PV fez uma pergunta aqui. Daniel Cunha, você deve ter lido recentemente que o Paul Krugman disse, bolha dos emergentes parece estar estourando. O PV, ele gostaria de ouvir seu comentário sobre isso. PV, obrigado pela participação. Há algumas considerações aqui. Sou fã do Paul Krugman, muito, aliás. É um cara que... mas você tem que saber ler. É um cara um pouco polêmico, escreve esse tipo de coisa, acho que como um blogueiro, como um colunista, né? Paul Krugman que escreve os blogs, etc. Não é muito Paul Krugman economista, escritor dos grandes livros que quem fez graduação em economia, etc. Já teve que ler, já teve que estudar, principalmente de economia internacional, que é a praia dele. Enfim, sou fã. Li esse artigo, que ele escreveu, se não me engano, na sexta-feira, ele soltou. Falando até muito, muito de Turquia. O ponto dele são dois, tá? Pelo menos na minha interpretação, quando ele usou a palavra bolha, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com a bolha de se usar a palavra bolha, né? Acho que, principalmente até para o setor imobiliário, a gente viu o Gustavo Borges sendo muito massacrado, com esse modismo de se usar a palavra bolha. Quando o Paul Krugman destacou a palavra bolha, foi muito mais no sentido de percepção, de esgotamento de modelo. Claramente, as economias emergentes hoje estão passando por um processo árduo, difícil, de encarar que o modelo econômico de crescimento que vingou nos últimos anos, onde você tinha uma bonança externa, onde você tinha uma situação ultra-acomodatícia em termos de crédito, e onde você tinha uma China sustentando elevados preços de commodities. Esses modelos se esgotaram. Então é por aí que vem um estouro da bolha. Não é um lado alarmista e dramático de se ver. É um lado que essas economias emergentes agora têm que olhar para dentro de casa e começar a fazer os seus deveres, os seus ajustes econômicos. Cada um com as suas particularidades. Só para dar o exemplo com China. China já está acusando esse golpe, já está comunicando isso ao mercado. Ela não quer ser uma economia mais excessivamente dependente de investimentos de Estado e mercado de exportação. Ela está começando a tentar capitanear uma transição de modelo econômico que o torne ela mais robusta, mais resiliente, mais saudável, que seja uma economia mais dependente do consumo interno. Economia brasileira. A gente também está passando para o nosso estouro de bolha, a nossa correção de um modelo econômico. Um modelo econômico onde a gente se baseou excessivamente em termos de consumo, crédito, uma absorção de mão de obra, uma nova classe C, e, óbvio, sendo extremamente beneficiada e fechando nossas contas, um cenário externo extremamente benigno com a nossa prima e irmã China sendo a nossa principal parceira. Isso se esgotou. A gente tem que olhar para dentro e dar uma atenção maior a temas e agendas de reformas que ficaram esquecidas. Nossa indústria, consertar o custo Brasil, logística, infraestrutura, educação, tecnologia. Então, as economias emergentes estão passando por essa correção de excessos, esses ajustes econômicos. Foi aí que o Paul Krugan, de uma maneira apimentada, falou de estouro da bolha. Essa foi minha leitura, é essa contribuição que eu consigo fazer. Esse capítulo de emergência ainda vai perdurar, é só o começo. Não estou dizendo em termos de precificação, mas estou dizendo em termos de fundamento econômico. Reconhecidamente, África do Sul, Turquia, Indonésia, Índia, Brasil, China, todos estão tendo que passar por reajustes dos seus modelos econômicos. E foi aí que ficou a pimenta do Krugman. Foi aí que, mais uma vez, ele acertadamente, e para quem teve a oportunidade de ler esse artigo dele, escreveu muito bem sobre esse momento desafiador que as economias emergentes estão passando e ainda terão que passar nos próximos trimestres. É, só passar aqui um... O que o Carlos da Euroinvestimento está falando sobre esse estresse político, né? Ele não poderia afetar ainda mais, piorar ainda mais o apetite por risco no Brasil, né? Continuando nessa parte macro ainda, o que você acha? Ah, Celso, acho que poderia... As coisas estão se agravando. Não vamos ignorar o que aconteceu em janeiro. E aí eu convido aqui para o pessoal que talvez não tenha um mandato, um foco, um background mais tão forte em Bolsa, acaba acompanhando outras variáveis. O que está acontecendo na dinâmica de juros também está bastante preocupante. Para quem tem essa dinâmica, essa rotina de se acompanhar em juros, Celso, juros hoje, quem está negociando juros futuros hoje na BMF, está vendo o mercado precificar mais quatro altas de 50 pontos de base e uma de 25. Levaria Selic para quase 13% nesse Banco Central. Então você começa a identificar dinâmicas, como eu falei, de minicrise. Um dos fomentadores dessa minicrise é essa obscuridade da resposta política. E acho que rotulando e fechando todas essas contas, não é à toa, não é de graça, que a gente tem uma agência de risco no cangote. A gente tem uma agência de risco hoje que a qualquer momento ela pode vir chancelar um downgrade do nosso nota soberana de crédito. Fica o risco... Então a pergunta que a gente acabou de ter é se teria alguns eventos que politicamente poderiam ajudar para, na margem, agravar essa situação? Um downgrade seria um deles. De fato, essa deterioração dos mercados que está acontecendo está aumentando a probabilidade de a gente caminhar para aí. Lembrando, não é só dar um grade da União, mas dar um grade da própria Petro, que a gente estava conversando aqui ainda há pouco. Crescem as chances. Vamos monitorar no radar e vamos monitorar principalmente a capacidade de respostas dos nossos políticos. Dentro de 20 dias temos um evento importante. Não tem data marcada, mas já foi avisado que a Fazenda está se programando para antes do dia 20 de fevereiro, vem com um contingenciamento fiscal, vem com uma divulgação de orçamento fiscal para 2014, crível no sentido de tentar recuperar a credibilidade dos mercados quanto à dinâmica dos gastos públicos. Essa é a prova de fogo. Ainda não tem a data marcada, mas todo o mercado vai parar e ver a capacidade da Fazenda em conseguir, pelo menos, estancar essa piora, estancar essa espiral de ceticismo que já está dando sequência em termos dos ativos domésticos no Brasil. E vamos ver o que eles vêm propor, o que eles vêm anunciar. Eu convido aí e botaria que acho que esse é o próximo grande evento político que nós, mercados, vamos estar monitorando nas próximas semanas. Isso, Murilo da MB, colocando, Daniel e Celso, não seria um momento de olhar para empresas com fundamentos mais consistentes? Cielo, por exemplo, reportou resultados em linhas, mesmo no cenário de juros alto, para segurar consumo. Isso a gente já faz, quer dizer, se vocês acompanham nossas carteiras, nossa carteira mensal, tem um mix de o que é valor, o que são empresas com excelente gestão. Cielo não é uma empresa barata, a MB não é uma empresa barata. São empresas que entregam resultados consistentes, mesmo num cenário mais adverso. Cielo está em todas as nossas carteiras praticamente recomendadas. Por quê? Porque é uma empresa que entrega retorno. Esse ano é o ano de Copa do Mundo. Quando você teve na África do Sul a Copa do Mundo de 2010, houve um aumento nas transações de cartões de débito e crédito, 30% antes da Copa, no mês da Copa, 84% ano contra ano, e depois mais 30% também após a Copa. Então, quer dizer, a gente continua olhando o fundamento com empresas que a gente acredita que vão continuar entregando, mesmo num cenário adverso, mas também colocando empresas que estão muito descontadas, como foi o caso que a gente incluiu o Banco do Brasil. Com toda interferência em gerência governamental, o banco está muito barato. Então, até já entrando num outro questionamento que o Ike Grafista colocou, que é Daniel, minério de ferro caiu 8,6% em janeiro. No mercado spot chinês, barril de petróleo em queda, China desacelerando, juros dos títulos americanos subindo, modelo de consumo do Brasil contaminado por inflação. Isso não está na escada de posição em bolsa, eu vou começar respondendo e depois o Daniel. Quer dizer, é arriscado, só que o mercado financeiro, ele extrapola, tanto para cima quanto para baixo. A gente viu na época do investment grade, a bolsa acima de 70 mil pontos, tudo isso, no ano seguinte bateu 30 mil. Então, o mercado financeiro antecipa muito, tanto dados positivos quanto dados negativos. Então, a gente está olhando a precificação dos ativos e vários se tornam atrativos. Mas é óbvio, como destacou o Daniel, depende do perfil. Você pode, não adianta querer comprar um papel esperando que na semana seguinte ele suba. Tem que ter um perfil mais agressivo, de mais longo prazo, da maturação desses ativos. E ir montando posição, a exposição a eles, de uma maneira lenta, gradual. E não, ah, não, sai comprando tudo. Não, a gente está aqui para recomendar. Comprar de uma maneira gradual, montar sua exposição em ativos que a gente gosta, a gente tem nossas carteiras recomendadas e a gente continua recomendando. O que você acha? Não, você vai complementar, grafista, apesar de ser grafista, belo resumo fundamentalista que você fez. Gente, obrigado pela participação. Muito bom mesmo. Você está totalmente correto. E isso só complementando o que o Celso falou. Você está totalmente correto. Agora, o que já está no preço? Tudo tem seu preço. Se a Bolsa tivesse 20 mil pontos, se a Bolsa tivesse 80 mil pontos agora. Então, aí que vem a arte de você tentar não só começar o trabalho de separar joio do trigo, você começar a separar o que nesse preço aqui, o que essa Petrobras é R$13, o que tem de sentimento, o que tem de fundamento aqui dentro. Quando você começar a conseguir fazer essa cabeça, você fala, não, está muito amassado. Aí você vai para a sensibilidade de mercado. Mas é agora? É a hora? Qual o tamanho? E o timing? E aí é isso que é a arte de todo bom gestor. É essa arte que a gente, pelo menos, se predomina, a gente se predispõe a perseguir e tentar montar o nosso trabalho de alocação, nosso trabalho de sugestão e o nosso trabalho de análise para vocês. Tem o receio de ir direcional, é aquilo que a gente falou, a gente pode montar operações estruturadas. Hoje a Vale deve estar precificando entre 80 e 90 dólares o minério. E o minério está muito longe disso. A 80 dólares, várias mineradoras, não tem por que elas investirem. Então a gente acha outro ativo que a gente acha interessante, o nível de preço mesmo com o China desacelerando. Celso, para você, o que você espera de empresas como Totos Links? Empresas de tecnologia, o que a gente acha sobre essas empresas? Até eu queria focar com empresas maiores. A gente não tem recomendação de nenhuma delas em nossas carteiras. Na parte de tecnologia, a gente está reestruturando, cobrindo vários setores, mas na parte de tecnologia, a gente, digamos assim, não se debruçou a fundo para poder recomendar e ter uma opinião formada sobre esses ativos. Bom, vamos seguir aqui, Marquinhos. Carlos da Euroinvest, o Celso não está tentando ser otimista, trabalho árduo, brincadeira aí do Carlos. Mas, enfim, que setores seriam beneficiados? Numa reversão de tendência, nesse cenário de aversão total a risco? Eu acho que setores que foram, primeiro, papéis que foram muito amassados. Vai depender como, digamos assim, se resolva, entre aspas, essa mini crise que a gente estava colocando aqui. Papéis que foram muito amassados, uma Petrobras, uma Banco do Brasil. Se você resolve um cenário político melhor, ou seja com discurso, com uma mudança de ministério por parte da Dilma, ou mesmo a oposição com a divulgação de dados de pesquisa eleitorais crescendo, porque o mercado está discutindo isso, quer uma mudança, você já teria uma melhora para alguns ativos. E aí eu diria que Petrobras e Banco do Brasil seriam os mais beneficiados, assim, no curto prazo. Ativos que sofreram muito, principalmente por conta de uma interferência governamental. A gente gosta, mas Banco do Brasil, Petrobras a gente não tem, carteira, mas vem só recomendando uma exposição pequena via derivativos, financiamento, mas Banco do Brasil a gente já incluiu em carteira mensal. Esse acho que seriam os principais, assim, junto com o Real Estate, alguns papéis de alguns setores, digamos assim, que seriam beneficiados com uma mudança, com um discurso melhor, mais pró-mercado, da própria Dilma, ou mesmo a mudança de ministérios que trouxesse maior credibilidade junto ao mercado. Acho que seriam esses dois papéis principais aí. Uma Petro, um Banco do Brasil. Poderia vir uma Eletrobras, mas a gente tem muito receio ainda com a Eletrobras. Ou quem sabe também o cenário que, hoje é difícil falar, mas uma oposição fazendo preço, né? É, eu falei, uma divulgação de uma pesquisa eleitoral, o mercado está querendo essa mudança, né? Está exigindo, independente, Eduardo Campos ou o próprio Aécia, independente, eles querem uma mudança. A sinalização de dados bons, eles crescendo, por exemplo, em uma pesquisa eleitoral, e isso também motivaria compras, principalmente, nos ativos que estão muito amassados, que caíram muito e que tem uma interferência governamental muito grande. Vamos dar sequência aqui. Bom, Guia, Bemoura, valeu. Quando vocês falam que o mercado está exagerando com o pessimismo, qual o cenário político e econômico que podemos esperar para melhorar a imagem do Brasil no mundo? Acho que muita coisa aqui já foi discutida, o Celso mesmo já falou. Só queria, vou aproveitar essa pergunta para, pelo menos, fazer algumas ressalvas, tá? Aliás, tema que a gente discutiu, pontos que a gente discutiu, abordou no último Paraná Macroeconômica, as 2,45. Nesses momentos de exagero, nesses momentos de pessimismo, alguns poucos sinais acabam passando desapercebidos. Então, de novo, quando você para para fazer certas contas, seja em cases isolados ali dentro da Bolsa, seja na curva de juros da economia brasileira, você vê coisas que, se você perguntar na prática, ninguém acredita que vai acontecer, mas é o que está precificado. Ou seja, tem prêmios de risco excessivos ali que o mercado está demandando para se posicionar, ou no caso de Bolsa, descontos. Quando você fica enraizado sobre esse contexto, você acaba deixando passar certos sinais. E já estão acontecendo certos sinais na ponta um pouco mais positiva por parte dos condutores de política econômica, que, ao nosso ver, a gente tem pelo menos o trabalho, de novo, manter aquela postura de fria, de pragmatismo, e não deixar passar. Então, um deles, só para citar alguns aqui, Banco Central. Ninguém imaginava, ninguém imaginava, há muito pouco tempo atrás, estou falando coisa de um mês, um mês e meio atrás, que o Banco Central ia chegar nessa altura do ciclo de aperto da política monetária, com autonomia e independência para levar essa Selic para 11 ou acima disso. E é o que ele tem sinalizado e é o que, teoricamente, ele tem feito. Então, já é um sinal positivo. Lembrando que, há pouco tempo atrás, há um ano, seis meses atrás, a gente não acreditava ter um Banco Central muito amarrado, politicamente preso, e cheio de ideologias de não poder subir Selic e tal. Então, mensagem positiva. Temos um Banco Central que está atuando, livre para atuar, e está sendo austero à medida que o espaço e que as informações vêm dizendo para ele atuar como tal. Diga-se passagem, é um Banco Central que, tudo bem, eu sei que merece todas as descrenças e por todos os arranjos que ele já fez, desde, principalmente, de 2011 para cá, mas é um Banco Central que está sendo muito bem elogiado lá fora, hoje em dia, dentro dos emergentes. Então, é um ponto. O outro ponto, pequeno, pouco, relevante, mas que não pode passar a ser percebido, Dilma em Davos. Ela, por ela, nunca foi nesse tipo de foro econômico, ela nunca teve uma certa simpatia por esse tipo de encontro, mas esse ano, em especial, ela foi. Por que? Ela mudou de cabeça? Não, porque a realidade começou a provar para ela que ela tem que começar a ir, que ela tem que começar a se flexibilizar, junto a ideologias que ela tem, mas que é importante ela ir defender o Brasil, ela ir se aproximar de grandes investidores internacionais, nem que seja para acalmar, nem que seja para fazer um gesto positivo. Gesto que a gente acredita que ela fez. Tudo bem, as confiações do mercado, agora, esses gestos vão ser traduzidos em ações. A ver. Mas esse tipo de mudança não pode passar a ser percebido. Então, a mensagem que fica aqui é, já estão acontecendo mudanças. Elas podem estar sendo teimosamente lentas, contraditórias, mas, pelo menos, a mensagem que fica é que hoje faltam evidências de você corroborar uma hipótese que a gente vê alguns grandes pessimistas, elamistas, falando que a gente vai virar uma Argentina. Que o governo vai dobrar a aposta, vai vir com um saco de maldade, se reeleita em 2000. Não. A gente refuta totalmente esse tipo de cenário. A gente acha que o Brasil, como uma instituição, a gente tem um arcabouço de mercados hoje muito firme, que proíbe governos, de certa forma, a fazer certos exageros ou certos experimentalismos. Temos agências de risco que esse governo escuta e, de certa forma, está tentando se agir de acordo, ou seja, está fazendo preço. Agências de risco estão impressionando ou sinalizando para o governo que, olha, se continuar por aí, dá um grey. Se continuar por aí, perde o selo de investimento. Eles estão ouvindo isso. Não estão sendo truculentos, não estão se fechando. O Banco Central está com mais autonomia, mais independência do que muitos suspeitavam. Dilma está se flexibilizando para Davos. Então, você já consegue montar um cenário de que, olha, a ficha caiu. A ficha caiu. A gente só vai tentar monitorar agora a vontade deles de se aproximar mais, de fazer certos movimentos, certas sinalizações e com que força e vontade eles vão fazer isso. Pelo menos, cenários mais alarmistas, por hora, são refutados. Tanto sequência aqui na pergunta do Moura, e aí terminando a segunda parte da pergunta dele, se a gente acha que ocorre o risco do Brasil elevar a Selic para competir com o fluxo de capital com os outros emergentes, se sim, isso é crucial para a nossa alocação em FIIs, debêndices, etc., o risco existe. De novo, e aí eu convido para a gente separar do que a gente acha que vai acontecer na prática do que já está precificado a mercado. Moura, o que está precificado a mercado, a Selic vai para 13%. Então, o que adianta discutir agora, é que a gente acha que pode ir para 15%, porque isso é novidade. O mercado já está precificando a Selic de 13%. A gente acha que a Selic vai para 13%, não, a gente não acha. Selic é um dos instrumentos para você, enfim, Selic como taxa de juros, é um dos instrumentos para momentos de crise. Você tem que puxar, você tem que elevar, para pelo menos tentar conter, se for o caso de se figurar, uma certa fuga de capital, que ainda não é o que a gente está percebendo na economia brasileira, pelo menos não na sua definição mais clássica. Mas, se por acaso acontecer, o Banco Central tem que dar esse tipo de resposta, sim, é uma das possibilidades, e sei que isso interfere totalmente esses veículos de investimentos atrelados à renda fixa. Acontece que o mercado está precificando a Selic, não vai para 13%. Esse é o ponto aqui, e é esses exageros que a gente está tentando monitorar. A mercado, a Selic vai para 13%. Então, a gente já não compartilha dessa visão. Até porque a gente está projetando um desempenho econômico para o Brasil mais baixo do que o mercado está vendo em 2014. Nossa expectativa é de elevação de PIB de apenas 1,5%. O mercado está vendo 1,72%. E a gente não está tão temerário com riscos inflacionários, com o comportamento da inflação. Pelo contrário, a gente até vê um espaço de alguma desinflação em 2014. Óbvio que a principal variável você tem que monitorar o câmbio e os prospectivos repassos. Mas, dentro desse cenário, você projetar juros real de 7%, que os NTNBs estão mostrando para a gente, a gente acha que, calma, tem algum excesso aí. Faz sentido ter esse prêmio? Faz. Agora, são nesses momentos que você não vê o fundamento corroborando essas precificações que você tem que começar a se levantar e agir. Dentro do que a curva está precificando hoje, a gente não compartilha. Mas, novamente, não é para você ir às compras, não é para você começar, virar a mão e ficar exposto em ativos domésticos, porque esse pessimismo não tem que ser respeitado, essa desconfiança, ela tem que ser respeitada. Mas são nessas horas que você vai, dentro da sua disciplina, dentro do seu perfil, começando a montar a sua alocação e começando gradativamente a ficar exposto a ativos domésticos, porque prêmios, eles já estão oferecendo, ou no caso de Bolsa, descontos, já estão começando a ficar bastante atrativos. É essa a nossa mensagem, é esse o teor que está nos relatórios para o nome mensal, carteira de alocação, por favor, fica o convite para a leitura. Isso, tem uma pergunta que a maior parte dela já foi respondida. Caso não tenhamos novidades positivas da parte fiscal, corte no custeio ou nova estrutura fiscal e management, troca de ministros por parte do governo, qual seria o outro trigger que poderia trazer algum alento para o Brasil? China, mudanças no quantitative easing, o que devemos monitorar em termos macro? Deixa eu responder uma boa parte da pergunta, não era mais para resumir de repente o questionamento. Óbvio, vamos aqui em bullet points. o que a gente tem que monitorar em termos macros. De todo o contexto que a gente discutiu aqui, bullet points 1, os próximos passos do Federal Reserve, monitorar de perto a comunicação do Federal Reserve. Federal Reserve que acabou de ter sua reunião semana passada, reunião que a gente discutiu que no último panorama a gente não gostou, a gente não gostou do comunicado do Federal Reserve. A gente acreditava que aquilo abria precedentes para certas desvalorizações e para certas revelações de maior aversão ao risco. Está acontecendo até na verdade e a gente mantém essa cabeça. Só que qual é o momento que o Federal Reserve está passando? Trocas de presidente. Isso é sensível, como se já não bastasse todo esse caldeirão que a gente está vivendo. A gente já tem o principal banco central do mundo trocando de cadeira. Traz incerteza, isso traz ruído. A gente tem que ter algum estômago para tentar ler melhor e tentar passar para esse tipo de problema. Então, fica agora a grande expectativa. eu acho que estão bullet points 1. Monitorar a Federal Reserve. Em março, a gente vai ter a primeira reunião da Janet Yellen como presidente. E aí, eu quero ver as mensagens dela. A gente arrisca que ela se mostrou sempre muito preocupada nesse pós-crise. Ela não vai querer errar por um aperto talvez que se mostre prematuro. ela vai querer deixar as condições ainda acomodatícias, o que é bom para a gente. Vamos monitorar esse cenário. Monitorar a Federal Reserve, monitorar a aceleração chinesa. Aí sim, a gente vai ver caráter um pouco mais preocupante. Monitorar os dados, principalmente fluxo de notícias de China. Esses são os dois grandes temas. Esses são os dois grandes vetores que a gente tem que monitorar. Federal Reserve e China. O subtema desses dois é monitorar as dinâmicas de emergente. Como a gente viu e acabou sendo atropelado há 10 dias atrás, Argentina e Turquia em movimentos que pareciam ser isolados e particulares nessas economias acabou tendo efeito contágio. Então hoje acho que esse efeito contágio tem que ser monitorado, ele tem que ser entendido e não só efeito contágio dentro de emergente, mas respingos para as economias desenvolvidas também Estados Unidos, Europa e Japão. Vindo aqui para dentro, a gente tem que monitorar de novo. É para deixar no radar, ainda não tem uma data fixa, mas é o anúncio da meta de superávit primário, a meta da fazenda para 2014, eu acho que esse vai ser o grande evento. Trocas de grandes ministros esse ano, a gente não acredita, a não ser que a situação piore de maneira mais sensível ainda do que a atual. Ou seja, seria um governo, todas as conversas, reuniões que a gente tem em Brasília, não faz parte do planejamento do governo trocar mântega, trocar arno, trocar qualquer coisa que seja. Eles estão muito preocupados, estão muito engessados com esse calendário político de reeleição, uma troca dessa poderia gerar muito ruído, é a cabeça deles, eles pensam assim, não faz parte do plano. A não ser que aí se eles tomam um downgrade, vem qualquer evento bem mais adverso, e aí eles tenham que aumentar a sinalização e ter que atuar por esse tipo de instrumentos. mas para o Brasil monitorar em fevereiro o anúncio da Fazenda, assim como a próxima reunião do Banco Central, e externo, notícia do dia a dia, tentar monitorar e ver na nossa cabeça o que o Federal Reserve está fazendo, como é que a desastração da China está se mostrando e esses eventos de contágios aí dentro de emergente. O Ian da RJ Invest pergunta, a visão de vocês a respeito da Selic é a mesma da Zena Latif? É óbvio, a Zena sentar ao lado do Daniel Cunha, é uma equipe só, em conjunta, a análise macro e micro. Nós sentamos na mesma sala até convido, quando vocês estiverem em São Paulo, virem aqui visitar a gente no escritório, que conheçam a nossa área de análise. Só vou me emendar, Ian, primeiro, parabéns por você estar antenado, o nosso cenário, obviamente capitaneado pelo nosso economista-chefe, mas o nosso cenário que a gente vinha trabalhando era de fato, mas um passo de 25 ia acabar. Então, para mim, feliz, satisfeito, de nossa mensagem está chegando, o pessoal está ouvindo, está aguardando, o nosso cenário era esse, parabéns por estar com isso na cabeça, a gente é muito gratificante ver esse tipo de feedback. Agora, Ian, não podemos ignorar e fechar os olhos do que está acontecendo na dinâmica de emergente, não podemos fechar os olhos do que está acontecendo na dinâmica cambial e muito menos do que está acontecendo na dinâmica de juros. A gente acha que, a despeito do que está na tela, a despeito do que está acontecendo nesses dias recentes, o nosso call hoje parece pouco fundado. está aumentando em muita probabilidade do Banco Central ter que se ver obrigado assim como o Banco Central da Índia, Turquia e África do Sul que recentemente surpreenderam com uma austeridade a dinâmica. Pelo visto, o contexto parece se empurrar o nosso Banco Central nessa direção. Nosso call está sendo enfraquecido e está aumentando a probabilidade de um cenário de mais uma de 50 para tentar entender em que pé está esse contágio, em que pé está esse mal-estar com a emergente, esperar mais tempo para você conseguir elaborar melhor o seu cenário e aí quem sabe passar a diminuir na reunião de abril. Então, de novo, cenário oficial, concordo, é mais uma de 25 para, mas já fica a ressalva aqui de que está aumentando exponencialmente a probabilidade da gente ainda assistir mais um aperto de 50 na reunião de fevereiro. E aí eu junto com a pergunta que a gente estava falando do Moura, muita cautela nessa hora. Ativos de renda fixa enquanto você ainda não tem uma visibilidade real, mais forte de aonde vai acabar essa amenda da Selic, realmente a atratividade desses produtos acaba sendo minada. Não que já não tenha um dinheiro na mesa, como a gente fala, para conseguir tentar pegar, mas é aquela sensação de pegar a faca caindo. Então, por isso, essa estratégia que a gente recomenda, a gente escreveu o nosso relatório mensal de certa parcimônia de ir aumentando a alocação e aumentando a exposição nesse tipo de investimento. A nossa sugestão continua sendo essa, eu estou aqui para ratificar isso, mas enquanto você ainda não te... Por que a parcimônia, por que a cautela, por que essa disciplina de aos poucos incorporando esse tipo de ativo dentro do seu portfólio? Porque a visibilidade ainda está baixa. Na verdade, ninguém sabe ao certo quando esse Banco Central vai terminar esse aperto monetário, nem como. Então, fica aí esse nosso, pelo menos, esse nosso disclaimer quanto aos próximos passos de política monetária do nosso Banco Central. é, falando, a gente está com tempo agora, com pouco tempo, peguei aqui uma pergunta de Jordano, até muito interessante a pergunta, obrigado, Jordano, se fala muito em fundamentos múltiplos. Pelo visto, o capital estrangeiro não releva muito essas informações, pois vendem muitas empresas ditas com bons fundamentos. Então, é o seguinte, eu trabalhei muitos anos em assets, o Daniel Cunha também trabalhou em assets e eu trabalhei no assets também que tinha exposição a investidores estrangeiros. e não tem essa decisão o seguinte, vou reduzir de países emergentes. A decisão vem do top, vem de cima. Ele independe, a gente tentava defender o seguinte, está barato, cara, ele não quer saber. A gente quer reduzir a alocação em países emergentes e aí eles não discutem preço. Às vezes é por saque, às vezes é por reduzir mesmo a alocação, quem fica no comando, define a gestão lá de fora, fala, tem que reduzir a países emergentes. Ou às vezes é por saque, ou às vezes é por própria decisão estratégica deles de reduzir a alocação em países emergentes. E aí, não há nada que possa se fazer. Eles não discutem fundamentos nem preço, eles pegam e vendem os papéis. E aí, dependendo da liquidez desses papéis, acabam sofrendo mais os papéis e líquidos do que os líquidos. E assim, só falando, tiveram alguns questionamentos sobre Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petro, além de Petro, onde podemos ir montando posição, a gente já destacou na nossa carteira. Eu enviei um e-mail na semana passada para o XP Mercado falando de papéis atrativos, destacando cada papel sobre posição, exposição, quais que a gente gosta, perfil mais agressivo, menos agressivo. Então, a gente destacou bastante cada papel. Está lá, a gente quer deixar sempre aberto a discussão, nos chamem no chat, para a gente estar aqui, como disse o Cunha, a comunicação é o mais importante. Então, a gente está aberto para vocês, para discutir nesse cenário, para não ser, a gente não quer ser alarmista com a situação, e sim, tem oportunidade. Esse é um momento muito interessante para começar o início de montar posição, exposição em ativos. Alguns que têm maior risco, mas também têm maior retorno, e outros com bom management, que dão retorno também, mas têm um upside menor. É isso. Obrigado. Eu queria agradecer a presença do Daniel mais uma vez aqui, a disponibilidade aqui para falar, para comunicação, tudo isso também. Eu que agradeço. Pessoal, participação incrível de vocês, muito obrigado. Vamos tentar fazer mais encontros como esse, mas lembrando, a gente não precisa estar aqui fisicamente, extraordinariamente, já vai ter esse tipo de papo. E-mail, telefone, chat, sei que não deu para atender todas as perguntas na tela, me desculpe, mas a gente não morre aqui. Eu espero que a gente vai apertar um botão e sumir. A gente está na sala, estamos no computador, e fica o convite, e fica aqui a nossa acessibilidade. Uma excelente semana a todos. Isso. Uma boa tarde, obrigado, um abraço a todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti